Dei que ela é de coiadinho, dei que ela é de coiadinho Eu comi tudo e já te ferem corta só, eu já me saco de café coiadinho Dei que ela é de coiadinho, dei que ela é de coiadinho Eu comi tudo e já te ferem corta só, eu já me saco de café coiadinho Dei que ela é de coiadinho, dei que ela é de coiadinho Eu comi tudo e já te ferem corta só, eu já me saco de café coiadinho Dei que ela é de coiadinho Eu comi tudo e já te ferem corta só, eu já me saco de café coiadinho Dei que ela é de coiadinho Dei que ela é de coiadinho Eu comi tudo e já te ferem corta só, eu já me saco de café coiadinho Eu comi tudo e já te ferem corta só, eu já me saco de café coiadinho